Procuro uma cuidadora para minha irmã deficiente física. Ela não tem nenhuma mobilidade. O trabalho incluiria preparo e ajuda na alimentação, ajuda no banho, além de outros cuidados diários. O período seria em tempo integral, oferecendo local para dormir durante uma semana. Bom dia, infelizmente não pude aguardar a sua chegada. Com certeza iremos nos encontrar na próxima semana. Fique à vontade. Se sentir fome, tem tudo o que precisar na cozinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.